Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cabeleireiro e barbeiro e também sou especialista em cursos livres. Pra quem não sabe, eu tenho um curso de instrutor técnico profissional, pra quem é cabeleireiro, barbeiro, manicure, densidade de sobrancelha se quiser fazer o curso ou quiser conhecer melhor, basta clicar no primeiro link das descrições, tá bom? Hoje nós vamos fazer um corte de cabelo muito especial aqui na minha amiga Gil como você tá vendo, a gente já fez alguns cortes de cabelo nela o corte dela hoje tá um repicado selvagem, tá bom? e nós vamos fazer um corte mais do que especial, que vai ser uma surpresinha, daqui a pouco eu vou falar é claro que a gente vai se basear em outros cortes, né? mas como eu já falei várias vezes pra você, como a gente é um artista você que é cabeleireiro, você que é barbeiro, você é um artista então você tem a sua assinatura final então sempre enove, sempre traga algo diferente, fazendo o que a sua cliente goste aqui nesse corte é bem simples, a gente vai fazer primeiro duas divisões aqui do lado das orelhas, né? pra frente um pouquinho da orelha desse lado e do outro lado e depois a gente vai cruzar a nuca de orelha a orelha então vai assim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.